A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de 1 Samuel capítulo de número 16 e versículo de número 11 que diz assim Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está passando as ovelhas disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência disse o Senhor, levanta-te onde pois este é ele. Tomou Samuel chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi então Samuel se levantou e foi para Ramá amém? Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra a palavra do Senhor nos diz que aleluia o profeta Samuel manda chamar a Davi pois Deus havia via direcionado, havia mandado designado, aleluia que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos porém não era nenhum daqueles que estavam presentes no banquete Deus me trouxe aqui para te dizer aleluia, não se entristeça porque pessoas fazem banquete e não te convida não se entristeça, aleluia porque nesse momento agora você está escondido aí atrás das malhadas aleluia, cuidando de ovelha abaixo do decanta, matando urso matando leão e dizendo irmã ninguém me enxerga ninguém me vê aqui não, ninguém me contempla nesse lugar, eu estou escondida Deus está dizendo você não está escondido você não está escondida eu estou te contemplando eu estou te vendo e sei o momento certo de mandar te chamar deixa eu te dizer uma coisa quem anda com Deus Deus apresenta, aleluia Deus é que manda chamar não se apresenta não irmãos aleluia, quem anda com Deus a pessoa mesmo não vai lá e se apresenta não Davi não chegou lá e disse oi Jessé, oi pai oi pai, o Senhor esqueceu de mim oi Samuel, eu sou o menino que o Senhor veio, aleluia aí o Gi, não, não foi assim que aconteceu a Bíblia disse que mandaram chamar ele Samuel disse, ninguém assenta na mesa enquanto ele não chegar você acredita que o próprio Deus vai mandar te darabá, darastuí vai mandar te chamar o próprio Deus vai te honrar diante de situações que agora você olha e você pensa que é impossível diante de darastu decanta de situações que você olha nesse exato momento e diz eu estou esquecida, irmã eu estou no anonimato do anonimato eu estou lá, aleluia bem de trás das malhadas ninguém está me vendo não eu mato o urso, mato o leão e ninguém me contempla e Deus está dizendo não se preocupa porque está chegando o momento de Deus mandar te chamar no momento certo Deus chamou a Samuel para descer o olho sobre a cabeça dele eu tenho certeza que quando aleluia quando o David estava preparado Samuel mandou chamá-lo sabe por quê? porque você precisa estar preparado você precisa estar preparado não pense que você está aí matando o urso, matando o leão cuidando de ovelha aleluia no anonimato com pouco aí aleluia por quê? porque Deus te esqueceu não, você está sendo preparado para Deus te colocar sobre o muito porque antes de Deus colocar darastu decanta sobre o muito primeiro ele coloca sobre o pouco para que você cuide do pouco que tem na palma da tua mão para que você aprenda a cuidar para que você aprenda a zelar para quando Deus te entregar o muito você não ficar deslumbrado esquecer do arabastu decanta do que Deus designou para a tua vida do que Deus te ordenou Ei, Davi estava sendo forjado aleluia e nesse momento você está sendo forjado você está sendo forjada pelo próprio Deus por isso não diga eu estou esquecido ou até mesmo abandonada não, Deus não te esqueceu e Deus não te abandonou Ele só está somente te amadurecendo forjando o teu caráter para te entregar uma grande vitória que já está para chegar aleluia o profeta Samuel disse se acabaram os teus filhos já, todos estão aqui e recebe esse falto mais moço ou seja, aquele que não foi convidado do arabastu decanta você está triste porque você não é convidada para os banquetes você está triste porque você não é convidado pois é, lembre de Davi quando você se entristecer lembre que Davi não era convidado não do arabastu decanta Davi não era o queridinho da sua casa como você também não é aleluia mas foi esse que Deus escolheu porque Deus gosta daqueles que as pessoas desprezam aleluia Deus gosta daqueles que ninguém dá nada Deus gosta daqueles que são humilhados do arabastu decanta daqueles, aleluia que são loucura para este mundo aí Deus olha e diz ah, todo mundo despreza ah, todo mundo menospreza não gosta dela pois é esse aí que eu vou escolher é essa aí mesmo que está sendo excluída dos banquetes essa daí mesmo que está passando as maiores lutas sem ninguém contemplar porque esse urso Deus te diz assim esse urso esse leão que se levantou contra você não foi em vão não minha irmã da arabacanta não foi em vão não minha irmã é somente forjando o teu caráter porque daqui a pouco você vai receber uma grande vitória daqui a pouco Deus vai ser um olho sobre a tua cabeça irmão e irmã e você vai tomar posse daquilo que ele falou que você tomaria Davi continuou na sua posição e Deus o honrou Deus me trouxe aqui para te dizer continua na posição porque aí dentro desse anonimato eu vou mandar te chamar e vou te honrar aleluia Samuel disse manda trazer porque ninguém senta na mesa assim que ele chega e a Bíblia diz que Davi chega e ele foi ungido diante de todos aqueles que não acreditavam acredite em Deus aleluia ele vai te colocar no meio de pessoas que não acreditam na tua vitória e vai aleluia arabacho tu decanta e vai fazer a tua vitória chegar diante dos olhos dele vai te honrar diante dos olhos de pessoas que não queriam te ver honradas Deus me trouxe aqui para te dizer esse anonimato não é para te matar é somente para te entregar uma grande vitória se prepare Davi Deus vai mandar te chamar para te honrar que Deus te abençoe que Deus te abençoe